Oi gente, tudo bem com vocês? Eu já estou aqui na escola, mas o furacão tá chegando. Teve um semana passada, só que ele foi bem fraquinho, bem mesmo, tipo, nem aconteceu nada. A gente ficou um dia sem aula, mas nem aconteceu nada, foi só um ventinho mesmo. Só que agora tá chegando um que o nome dele é... Milton. Milton. E ele tá chegando aqui e ele tá muito mais forte. Tem gente até falando que ele tá chegando na categoria 3 aqui em Orlando, o que é bem diferente, porque aqui em Orlando sempre chega, tipo, na categoria 1 e tudo mais. E eu tô na aula, mas a aula vai ser cancelada. Ah, a escola ainda vai avisar. Gente, meus amigas estavam achando que eu tava falando de hoje. Não, eu tô falando que as aulas vão ser canceladas na terça, quarta e quinta. Talvez, eles ainda vão avisar, mas eu tenho certeza que quarta e quinta vai ser cancelada. Porque é bem no dia que o furacão vai estar aqui e eles sempre cancelam, como qualquer ventinho. Só pra vocês terem uma noção, gente. O furacão tá chegando. Mas agora já tá, tipo, frio lá fora. Tá chovendo e tá escuro. E nunca tá assim, gente. Flórida é só o dia inteiro. E também, tá sem... Gente, a escola tá sem internet. A escola está sem internet. Obrigada, Diva. Gente, minha amiguinha linda, maravilhosa, Julia. Ficou aqui. Olha, hoje tá 90% de chance de chover o dia inteiro. Amanhã, 70. Quarta e quinta, que é o dia que o furacão vem, tá 85 e 60. Acho que é quarta que vem, né? E quinta, só tipo, último. É, acho que tipo, quarta inteira. Isso, olha. Aí aqui também tem o furacão, gente. Tem a imagem do furacão. Olha agora. Agora só é só porque eu cliquei, mas dá pra ver. Tá chegando. E eu vou filmar pra vocês o meu dia de hoje, que é eu me preparando dois dias antes, né? Porque hoje é segunda, chega na quarta. E não vou mentir, gente. Eu tô meio nervosa pra esse, que esse tá mais forte do que o normal. Desde que eu cheguei, faz seis anos, eu acho que esse é o furacão mais forte que eu vou presenciar. Porque tá todo mundo falando sobre ele. Meu professor, gente, muito loucura. A gente sempre descobre o furacão, tipo, uma semana antes. Mas, porque, né, ele se forma e aí a gente descobre. Mas o meu professor já tava falando sobre o furacão já faz duas semanas. Vocês não acreditam? Pois é. Então é isso. Eu vou atualizar vocês. Gente, saí da aula porque o diretor falou, né, que se a gente quisesse sair, a gente podia. Que tá tudo bem porque o céu tá bem escuro mesmo. A escola, a Tocumalu, ó, a escola acabou de ser cancelada pra quarta e quinta. Hoje é segunda. Quarta e quinta não vai ter aula. E por causa do furacão que vai ser... Eu sabia mais ou menos que ia ser esses dias porque é mais ou menos os dias do furacão, né. Eu queria que fosse amanhã também, mas hoje tem aula ainda. Só que amanhã vai ser a mesma coisa. A gente hoje tava sem internet na escola. A gente ficou lá. Não tem que fazer nada na escola. Porque a gente usa o computador pra tudo, né. Olha só como que tá o céu. Tá super escuro. Eu tô indo agora pro Walmart pra mostrar pra vocês como que tá lá. Se tem água ou não. Gente, agora são seis horas da tarde e o céu tá assim. Normalmente tá um solzão e tá frio, gente. Então, tipo, não é que tá frio, tá uma temperatura gostosa. Tipo, posso ficar de moletom aqui fora e eu não vou ficar com calor, sabe? O que é o normal aqui na Flórida. Eu vou falar um pouquinho sobre o furacão. O furacão chega daqui dois dias. Eles acabaram de mandar e-mail falando que não vai ter aula na quarta e na quinta. E eles ainda tão vendo sobre a sexta. Mas amanhã vai ter aula, sim. Amanhã todas as atividades depois da escola estão canceladas. Então, tipo, se a pessoa tinha futebol, depois escola, tudo tá cancelado. Eu tô começando a ficar mais preocupada com esse furacão. Eu acho que ele vai ser o furacão mais forte que eu já vivenciei, presenciei. Porque ele tá agora na categoria cinco. E o máximo que ele chega é na categoria cinco. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Todos os furacões que a gente já vivenciou foi o furacão da categoria um e às vezes dois. Mas agora vai chegar na categoria três aqui em casa. A gente já tá começando a ficar preocupada. Amanhã, acho que amanhã só vai começar, tipo, com chover e tudo. E daí da madrugada de terça pra quarta começa o furacão. E fica da quarta e quinta inteiro chovendo. Mas eu acho que o pior mesmo vai ser a quarta. Amanhã a gente já vai pegar o nosso dia pra botar todas as cadeiras lá dentro de casa. E tudo mais, porque a gente tava começando a ficar preocupada das coisas voar. E se voar, vai bater no vidro. E daí vai quebrar tudo, e daí o vento vai entrar lá dentro. Então a gente vai fazer isso amanhã. Eu tô, eu tô assim, eu não tô tão, assim, preocupada. Porque as casas aqui na Flórida são feitas pra isso, já são preparadas. Só que as pessoas que estão em tampa agora, elas tão bem preocupadas. Porque lá que vai ser a tempestade maior mesmo. Tão pra, tipo, duas horas aqui de casa. Um amigo meu vai até deixar o carro na casa da Poli. Porque eles tão com medo de alagar, de estragar o carro. Eu tô deixando meu carro carregando agora. E daí eu vou tirar ele da tomada quando for começar o furacão. E daí eu vou deixar ele fora da tomada, mas já na bateria 100%. Porque se a gente precisar evacuar de emergência, a gente já tem bateria no carro. E também eu vou no Walmart amanhã, daí eu gravo pra vocês como que tá e tudo mais lá. Que daí, vamos lá até sem água, sem oiva higiênico e tudo mais. Amanhã eu gravo pra vocês. Então é isso, gente. Eu vou agora começar a já preparar as coisas. Vou gravando pra vocês. Mas amanhã. Aguardem. Peguei aqui agora um site pra mostrar pra vocês o furacão. Olha, o nome dele é Milton. No momento ele tá na categoria 5, que é a mais perigosa de todas. Aí aqui eu tava... Olha só, a gente aqui tá falando que vai acabar o furacão 2 da tarde da quinta-feira, no dia 10. Que hoje é dia 7, que eu tô gravando o vídeo pra vocês. Eu vou postar esse vídeo amanhã. Ó, dia 7 de outubro, 7 da tarde. A gente clica aqui, vamos ver se esse... Olha, se esse... Ó, eu tô bem aqui, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Orlando. Tá vendo? Tô aqui. Orlando. Aqui tá falando que o furacão vai chegar mesmo. Dia 10 de outubro, 8 da manhã. Tá vendo? Agora o furacão está... Deixa eu ver onde que o furacão está no momento. O furacão está bem aqui. Gente, olha, o furacão tá aqui. Categoria 5. Amanhã de manhã, tá vendo? Ele já vai tá chegando mais perto. 8 da manhã, ó. Tá vendo? Tá vendo? Na categoria 5 ainda. Aqui... Depois de amanhã, na 8 da manhã. Categoria 4. Só que nisso, gente. Quando ele já tá chegando assim, perto... Porque aqui ele já tá chegando, né? Tipo, eu tô bem aqui, ó. Tá vendo? Já começa a chover, 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 chover. Vento, vento, vento. Por isso que daí a escola o cancela, entendeu? Aí aqui, olha. 11. Aí vai indo, vai indo. Vai chegar aqui na categoria... Aqui, então, vai chegar na 3. Por isso que eles estão bem preocupados. E ele vai ter acabado de mudar pra 2 quando chegar aqui. Mas ainda não é certeza. Tem muita gente falando que vai chegar na 3 aqui ainda. E que vai ser muito perigoso. Mas se Deus quiser, vai chegar na 2, que daí não é tão, tão perigoso assim. E se Deus quiser, amém. Atualizações do furacão. De 2 horas atrás, no jornal. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha, no momento, tá aqui no Golfo do México. É, México. Golfo do México. Ah, eu não sei o nome. Tá vendo? Aqui é o olho do furacão. Ele tá se mexendo, olha. Aqui ele falou que não é todo furacão que tá rápido assim. Que esse aqui tá mais rápido do que o normal. Então tá muito perigoso. Eu tô meio que traduzindo pra vocês o que ele tá falando. O que ele tá falando em inglês. Só, gente. Aqui ele mostrou rapidinho pra gente. Que aqui, olha, ainda vai ter categoria 3. Tá vendo? Perto de Orlando. Ali onde eu mostrei pra vocês tá na 2 em Orlando. Só que tava, tipo... Tinha acabado de mudar pra 2. Então ainda tava no mais forte da 2, entendeu? Aí vai chegar na quarta, 7 da noite. E vai tá 120 milhas por hora. O que é bem rápido. Gente, a Polly vai vir aqui em casa. Ela vai ficar com a gente. Eu tô com meu irmão. Eu não tô sozinha em casa. Minha mãe tá no Brasil no momento. Mas eu tô ficando com meu irmão de 26 anos aqui em casa. Então é que eu tô sozinha hoje, gente. Pelo amor de Deus. Só que a Polly e o Leandro vão vir aqui em casa ficar com a gente. Pra gente ficar em família nesse momento. Provavelmente vai acabar a luz e a gente vai ficar sem internet. A gente vai ficar só junto assim, conversando e tudo mais. Então é isso, gente. Eu não estou sozinha em casa. Isso. Gente, o cara falou que não é só porque tá chegando na categoria 2 ou 3 que a gente não pode se preparar. Porque a gente nunca se sabe. Isso aqui é só uma previsão de como que a gente acha que ele vai chegar. Nunca se sabe se ele vai aumentar do nada ou do nada ele vai diminuir mais. Então ele falou pra gente se preparar do jeito que a gente se prepararia pra um que chegaria na categoria 5. Gente, olha só. Aqui ele deu um exemplo bem direitinho. Olha. Em amarelo é o furacão. Em rosa é só a chuva que vai ter, mas nada demais. A gente tá aqui em Orlando, né? Tá vendo? Vai tá amarelo aqui. E daí, aqui do lado de Orlando já não vai mais tá amarelo. Aí aqui, nessas duas cidades aqui, olha, só tá tipo chovendo bastante por causa do furacão. Isso tudo no dia do furacão, né, gente? Não no momento. Entendeu? Acabaram de cancelar os hotéis da Disney. Tipo, fecharam e eu acabei de ver isso. Eu não sei se eles cancelaram os parques ainda, mas eu tenho quase certeza que eles já cancelaram os parques de quarta, que é o dia, né, que vai ser pior.